Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para fazer um biscoitinho, assim, delicioso com creme cheese. Vai maisena, vai açúcar, vai farinha, vai ovo e vai manteiga. Gente, vale muito a pena fazer. Bora fazer o nosso biscoitinho de creme cheese? Vamos? E é uma delícia. Vamos lá, gente. Ah, mas antes de tudo, se estiverem gostando do meu canal, gostando das minhas receitas, curte minha página. Curte aí, me dê um like, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, 150 gramas de açúcar. 50 gramas de manteiga. E vamos misturar isso aqui. Bem legalzinho, ele vai, ele vai umedecendo, né? Aí vamos colocar... Deixa eu tirar essa manteiga daqui. Um ovo. Um ovo. Caiu a casquinha. Um ovo inteiro, tá? Ó. Um ovo inteiro. E vamos mexer isso aqui. E vamos mexer isso aqui. Agora, raspa de limão. Eu tô usando limão siciliano. Vamos colocar Creme cheese E vamos mexer Cheirinho de limão Muito bom Agora a gente vai colocar Maisena Vamos colocar Uma colher de sopa Duas colheres de sopa Três colheres de sopa Só que foi muito raso Deixa eu pôr mais aqui Agora a gente vai Mexer isso aqui Ai, peraí que tá aqui Bom Agora a gente vai Colocar farinha de trigo Tá? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos amassar isso aqui, vamos deixar um pouco na geladeira, tá? Porque ela é um biscoitinho amanteigado, né? Então a gente tem que... Olha, na minha receita aqui, 500 gramas de farinha, tá? Depois se precisar de farinha vai ser um pouquinho só pra poder passar nas mãos aqui pra enrolar os biscoitinhos, tá? Mas é isso aqui, ó, gente, ó. Ela já está amassada. E agora a gente vai deixar na geladeira gelar isso aqui, porque tem bastante manteiga e precisa, tá? Mas é rapidinho. Ela fica assim, ó. Deixar ela tá geladinha, mas tem que deixar ela mais geladinha, tá? Então eu vou cobrir essa massa bem cobertinha e pôr na geladeira, tá? Pra gelar. Aí daqui a pouquinho eu venho pra moldar os... A gente vai moldar imediatamente, já já, os nossos biscoitinhos, tá bom? A nossa massa está gelada. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Olha, pode fazer assim. Pode fazer bolinha. Eu acho super prático desse jeito aqui. Pode fazer assim, ó. Também que é prático, ó. Vai pegando. E faz bolinha. Porque desse jeito que eu mostrei, hein? É parecido com o nhoque, assim, ó. Né? Parece cortando nhoque, né? Mas... É. Deixa eu mostrar mais aqui. Assim, parece cortando nhoque. Desse jeito aqui. Mas a bolinha também fica muito bonitinho. Nós vamos assar a 200 graus, forno bem quente. Olha. É muito facinho de fazer. Olha. Bom, tá aqui. Olha. Bom, agora... Você pode pegar o dedo e fazer isso aqui, ó. Coloca o dedo na farinha, ó. Aí você pode pôr o que você quiser. Quiser pôr um chocolatinho, uma geleia. Aí é a gosto, tá? Eu gosto de ter esses biscoitinhos aqui, porque você pode servir. Olha que chegou uma pessoa aqui, na sua casa, você pode servir com um cafezinho no pires. Fica muito bonitinho. Olha. Vou ligar o forno. A 200 graus. E eu separei... É uma dica, tá, gente? É uma ideia. Pra quem tiver... Chocolatinho pequenininho, assim, ó. Você pode pegar e colocar um dentro. Assim, ó. A gente tá dando pra ver, né? É muito bonitinho. E se não quiser colocar nada também, não precisa. Olha. Olha que bonitinho. E também dá pra fazer, colocar... Um pouquinho de geleia. Bem pouquinho. Só pra... Ficar aquela coisinha bonitinha. Ah, pode pôr goiabada também. Ah, pode pôr goiabada também. Se alguém gostar de goiabada. Pode pôr goiabada. Pode pôr goiabada. Pode pôr goiabada. Pode pôr o que você quiser. E também não precisa colocar nada se não quiser. Ah, tô com pressa. Não vou ficar pondo goiabada. É muito gostosinho, viu? Essa geleia aqui é de Flor de jasmim, tá? Já publiquei aí no canal Deixa eu ver mais Aqui em casa eles gostam muito de chocolate Mas eu quero mostrar pra vocês como que fica Muito gostoso Batei mais um pequenininho aqui Deixa eu ver Ah, tá tudo aqui Olha aí, pessoal Olha que graça Aí eu vou terminar de fazer Vou acabar de enrolar isso aqui E daqui a pouco eu venho mostrar o resultado assado Vocês vão ver que delícia É pouquíssimos minutos, viu? No forno, tá? Uns 15 minutinhos Porque ele vai dourar só embaixo Só embaixo, tá? Pessoal, um beijão aí Até daqui a pouco, hein? Vou vir mostrar pra vocês com cafezinho Meu Deus Vou até já Bom, agora eu vou levar as duas formas pro forno A 200 graus E já já eu mostro pra vocês o resultado aqui dos nossos biscoitinhos Mas ficaram lindos, né? Olha Já já eu venho mostrar Bom, pessoal A nossa receitinha aqui está pronta Olha que coisa mais vindo Tem a de geleinha Deixa eu mostrar Eu passei uma suquinha, viu? Olha A de geleinha E as nossas de chocolate Olha Que gracinha Essa aqui está bem quente Porque eu acabei de tirar Então deixa eu tirar uma aqui Essas aqui também estão quentes Olha Olha Agora deixa eu quebrar uma dessa aqui Está quente pra caramba também Olha De chocolate Olha Por baixo Essa aqui deu umas coradinhas Por cima, ó Está aqui, pessoal Mais uma dica pra vocês Aí chega uma visita Você coloca no pires Do ladinho do café E dá pra servir Ok? Eu espero sinceramente que vocês gostem Da nossa dica de hoje Ela rende, viu? Até que rende bem, viu, pessoal? Olha Até que rende bem Espero que vocês gostem E se gostar Me dê um like aí, tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus Até a próxima